Tá de me sacaneando, velho. E eu nem máscara eu tenho. Você não tava com moranguinho aí, velho? É, que rasgou. Deixa eu ir na loja aqui de baixo comprar. Tá zoando. Vai querer ficar aí esperando. Nóia, eu vou aqui na loja de baixo aqui comprar. Vai lá. Já volto. Não, não faz isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Porra, vagabundo. Muito bom, mano. Era burro, velho. Morreu. Morreu. Agora eu entendi, mano. Agora eu entendi, velho. Agora eu entendi, seu filho de uma puta. Acabou, ela acabou. Era burro, realmente, cara. Realmente, realmente. Pra que eu fui pegar uma máscara, mano? Engotou lá, mano. Ai, ai, ai.